Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma sobremesa bem fácil, rápida, não vai ao forno, só a geladeira, não precisa de gelatina, os ingredientes principais são leite condensado, creme de leite, o chocolate para fazer o ganache e para deixar consistente o leite condensado, a gente vai colocar uma caixinha de leite condensado, a gente abre bem para tirar tudo, é uma receita bem gostosa, eu vi na internet, eu vi no Youtube, mas eu vou adaptar com leite em pó, que vai ficar também uma delícia, tirei tudo, tá vendo? Agora, eu vou pegar e vou colocar 2 colheres de leite em pó, 2 colheres de leite em pó, pode ser qualquer marca, 2 colheres de sopa, que vai deixar um sabor delicioso. E 100 gramas de coco ralado, só que eu não tinha 100 gramas, eu comprei uns 50, 50 já estava aqui, e vai totalizar 100 gramas. É bem fácil mesmo, bem rápido, sem mais esse retinho que estava perto, eu tinha usado um pouquinho, vou abrir e trocar mais, é um pouquinho diferente. E aí a gente vai, pode ser com a colher, pode ser com esse aqui, com o fuê, pode ser com o garfo, o que você tiver em casa, não precisa frescura não, gente. Agora a gente vai mexer bem. Olha que gostoso que já está, né? Sem precisar de geladeira. O ganache também é muito fácil de fazer. Me conta aí como é que vocês estão, de onde vocês estão vendo o vídeo. O que vocês estão achando das receitas, eu procuro trazer receitas bem práticas, bem fáceis. Hoje em dia a gente não tem tempo. Pega um vetratário, vamos passar o fogo pra cá. E os vídeos de receita já são rapidinhos por causa disso, realmente não tem segredo. Uma receita ou outra, que demora um pouco mais, mas é raro. Porque eu só faço receitas assim, aí eu aproveito e gravo o vídeo pra vocês. Mostrando. Pronto. Esse aqui nós vamos reservar. Agora eu vou pegar 100 gramas desse chocolate aqui, meio amargo, pode ser qualquer marca, não precisa ser necessariamente essa. E vou levar ao micro-ondas 5 minutinhos até derreter. Pronto, gente, já derreteu. Agora eu vou colocar o creme de leite. Pode colocar primeiro o chocolate, não tem problema, gente. É que eu mudei de ideia pra vocês verem melhor. Um creme de leite, uma caixinha pequenininha. Se você não tiver micro-ondas, não quiser fazer no micro-ondas também, você pode derreter no banho-maria, não tem problema. Agora eu vou colocar essa mistura aqui. O meio amargo fica melhor. Mas se você tiver qualquer outro chocolate, não tem problema. Deixa eu ver. Vamos misturar. Se eu ver que ficou muito clarinho, eu derreteu mais uma barra. Ou mais e meia a barra, mas acho que não vai precisar nem. E aí, eu derreteu mais uma barra, mas acho que não tem uma cor boa, né? Só mistura bem. Deixa bem misturadinho. Agora a gente vai pegar essa parte aqui que a gente reservou e vamos jogar em cima. Essa é uma forminha, é uma forma quadrada pequena. Se você quiser dobrar a receita, você pode usar uma maior. E fica muito bom, gente. Eu vou esperar ver se dá tempo de mostrar antes da turminha chegar, das minhas netas chegarem. Se não, é só levar a geladeira quando estiver firme, que eu também não sei a temperatura da geladeira de vocês. Se gela rápido, se não, já está pronto. Eu vou levar a geladeira e já volto. Pronto, gente. Ficou pronto, ó. Está firme, mas não está como eu queria. Mas não vai dar para esperar, porque já está para chegar. Então, eu vou ter que terminar o vídeo rapidinho. Ficou assim. Está vendo? Embaixo tem um creme com coco. E aqui, em cima, o ganache. Olha só. Que delícia. Uma delícia, gente, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo, então. Até uma próxima vez. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.